Olá alunos das escolas municipais de São Vicente, eu sou o professor Henrique da MF Renoves Leite. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre geografia, então pegue o seu material que a aula já vai começar. Hoje daremos continuidade a videoaula passada que começamos a falar dos tipos de energia no mundo do trabalho. Hoje falaremos da energia mecânica e da principal fonte de energia no Brasil, que é a energia hidrelétrica. Então preste atenção que eu começarei falando da energia mecânica. Quando vimos na videoaula passada aquelas duas pessoas no moinho moendo a farinha, eu disse para vocês que eles estavam exercendo a energia mecânica. Para transformar a energia mecânica em eletricidade, nós temos esta maquininha aqui, que ao girar a manivela, o elástico passa pelo motor que acende esta luzinha. Por que a luzinha acende? Porque nós temos um movimento, e o movimento através da força, ele exerce em conjunto com a altura uma energia. Essa energia, essa energia dentro do motor, é transformada em eletricidade. Este mecanismo é o mesmo utilizado numa usina hidrelétrica, que também será estudado hoje. Nós temos aqui um mini gerador. Este mini gerador, ele é idêntico ao que encontramos numa usina hidrelétrica. Temos dentro uma mini turbina, que é igual a nossa manivela. E aqui dentro nós temos um motor, igual ao motorzinho aqui. A água, ela entra aqui dentro, por este espaço. E quando a água entra, a água entra aqui dentro, gira a turbina, esta manivela. E com a força, com a força da água, acende a luzinha. Nós iremos fazer esta experiência daqui a pouco. Preste atenção, que eu vou mostrar todos os elementos que encontramos em uma hidrelétrica. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês todo o processo da construção de uma hidrelétrica e como ela funciona. Inicialmente, as pessoas precisam escolher um local apto para a construção de uma hidrelétrica. Então, vamos voltar lá na nossa primeira videoaula dos mapas. Eles pegam a região, escolhem a região e veem através dos mapas se aquela região pode ter uma hidrelétrica. Lembre-se, quando eu expliquei agora a pouco sobre a energia mecânica, que a região tem que ter uma altura para que, com a queda da água, possa virar a turbina. Então, a partir da região, eles fazem um estudo e vão o quê? E vão escolher a melhor opção para que não tenha tanto impacto ambiental. Lembre-se que a hidrelétrica é uma fonte de energia limpa, porém sempre há um impacto ambiental. Quando eu for explicando mais detalhadamente cada passo da construção de uma hidrelétrica, vocês vão verificar o que isso significa. Primeira etapa, visto o local e feito o estudo do impacto ambiental, eles precisam mudar o leito do rio por um momento. Por quê? Porque eles vão precisar fazer a barragem. Então, eles pegam o rio que estava aqui e mudam o leito do rio. No caso aqui, eles mudaram para um outro local. Mudaram o leito do rio e começaram a construir o que nós chamamos de barragem. Ela é feita de concreto para que possa o quê? Represar a água, certo? Feita a barragem, eles vão criar a segunda etapa, é o que nós chamamos de vertedouro. O vertedouro é por onde vai passar a água e aonde será colocado a nossa turbina e o nosso gerador. Também será colocado uma outra coisa que eu vou explicar logo a seguir. O vertedouro, bem como a nossa barragem, é feita de concreto, certo? Eles também precisam construir um negócio chamado subestação elevadora. Agora, esta é uma parte também muito importante. A subestação elevadora. Junto com a subestação elevadora, eles colocam também torres. que serão explicadas assim que forem colocados os fios de alta tensão. Feito toda esta parte de concreto, o que é feito? O rio, ele será de novo colocado no seu leito normal. Por quê? Porque assim que o rio for colocado no seu leito normal, a água, ela entra no vertedouro para que possa passar pelas turbinas para que a energia seja criada. Mas, professor Henrique, o que pode acontecer no caso aqui que o senhor falou de impacto ambiental? Quando o rio é represado dentro daqui do vertedouro, do reservatório, infelizmente, a parte do rio, o leito do rio, ele é alterado. E com a represa, tende a esta área ficar alagada. E com esta área alagada, toda esta área de vida animal e vegetal tende-se a ter que ou mudar ou então os animais e vegetais dessa área tendem a morrer. As pessoas que moram aqui, o que vai acontecer com elas? Elas têm que se mudar para outros locais, como vimos também nas aulas anteriores de fluxo migratório. Então, quando a construção de uma hidrelétrica é muito mais do que simplesmente ter energia elétrica. Ela influencia a vida de muitas pessoas em volta. Mas, professor, tudo bem, nós temos aqui a água represada e ela cai normalmente. E quando chove muito, quando chove muito, aqui dentro dessa estrutura tem algo, eu peguei até um rolo de papelão para mostrar, bem simples. Tem alguns canos que eles não tem nada dentro, mas eles servem para abrir, para escoar a água. E ele escoa a água com tanta força que esta região aqui também tende ao quê? Tende a alagar. Alagando esta área aqui, também temos nesta região um impacto ambiental. Então, esse estudo que eu falei no começo da aula, através dos mapas, imagens de satélites, tudo isso, tem que ser estudos muito sérios para que este impacto ambiental seja reduzido, para espécies nativas que estejam em extinção sejam levadas para outros lugares, para que os animais dessa região sejam resgatados e levados para outros lugares que tenham a mesma vegetação, certo? Então, vamos recapitular. Tem a região, tem o estudo, é criado as barragens, é criado o vertedouro, a água é represado, a água desce pela turbina e gera eletricidade. Geralmente, uma hidrelétrica é criada longe da região. No nosso caso, São Vicente, o nosso município, a nossa hidrelétrica não é na nossa cidade. Então, agora eu vou montar um esquema de hidrelétrica para mostrar para vocês como funciona uma hidrelétrica. Na experiência agora, a experiência vai ser dividida em duas partes. Vou explicar agora no claro, daqui a pouco eu volto e explico no escuro. Liguei a mangueira no nosso mini gerador, a água, hidrelétrica, tudo que vem com hidro, a água. Liguei a mangueira, vai até o nosso mini gerador turbina. Se você vier aqui, nosso mini gerador está funcionando, olha o barulhinho, girando bastante rápido, transformando energia mecânica em energia elétrica, fazendo funcionar os nossos LEDs. Presta atenção, na hidrelétrica acontece a mesma coisa. A turbina transforma energia mecânica em energia elétrica. Lá, quando a energia elétrica sai da turbina, ela vai para a subestação elevadora. Lá, ela transforma em alta tensão. Essa alta tensão, ela vem pelos fios de alta tensão e vai para a cidade. Passou um dia inteiro de aula. Vamos recapitular o que vimos hoje? Nós vimos a energia mecânica. E a fonte de energia mais utilizada no Brasil é a energia hidrelétrica. Hidrelétrica. A energia mecânica é aquela que a gente tira através do movimento. E a energia hidrelétrica é quando o movimento vem através da água. A energia hidrelétrica é quando a água é represada, passa pelo vertedouro, gira a turbina e essa turbina, que está ali atrás, passando água, transforma energia elétrica. Onde na subestação de tratamento, ali na luzinha azul, transforma em alta tensão. Que leva a energia por longas distâncias para as nossas cidades. Nas cidades, elas são utilizadas nas indústrias, comércios e residências, como vemos ali no município de São Vicente. Queridos alunos, agora é a sua vez. Vá até a nossa área do blog e faça a sua tarefa. Não é complicado. Tente resolvê-la. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ou com o seu professor. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço. E até lá.